Fazenda. E olha lá, lá vem. O Marcelo já estava falando aqui, que ele já tem apostas. Eu quero apostar com vocês dois. O que você quer apostar? Qual que é a sua aposta? Quem que o André vai pegar lá? Peraí, calma. Vamos começar do começo, gente. Ontem saiu a lista de participantes da Fazenda, certo? Entre vários anônimos, que a gente sabe que sempre tem, foram dois nomes que deram destaque. O primeiro destaque é Raquel Xerazade. O que é isso, gente? A jornalista, a da bancada do SBT. Que fase. Como assim, gente? Gente, o que aconteceu? Na boa. Necessidade, ué. É, e o Carelli... Eu queria não voltar para a mídia. É, total. O Carelli, o diretor da Fazenda, ele falou que ligou, e falou assim, ela não vai topar. E ela, a princípio, não topou. Depois, ela que ligou para o Carelli, para o diretor, e falou, vocês ainda me querem? Tô indo. Tô indo, eles... Opa! Opa! Venha! Vai estar nome, vai estar nome. E aí, o outro que também chamou muita atenção foi André Gonçalves. Só lembrando, gente, o André Gonçalves é aquele que estava casado com a Dani Vinicius há 10 dias atrás. Isso. E ele usou tornozeleira eletrônica, né? Que fala? Porque ele estava devendo pensão para os três filhos lá dele, né? Na verdade, para as duas que estavam, né? Que ele tem uma filha com a Cíntia Benigni, uma filha com a Tereza Saiblitz e um filho com a Miriam Rios. É isso. E o André Gonçalves, ele fez parte da Casa dos Artistas, onde ele conheceu a Cíntia Benigni. Ah, foi lá que ele conheceu a Cíntia Benigni. Exatamente. É o rei do reality. Exatamente isso. É o rei do reality. Aí a gente tem ali, a Jojo Toddynho vai ficar louca, porque lá tem o ex da Jojo Toddynho, o Lucas Souza. E aquela é uma idiotinha aí, chamada Cariuxa, que nem vale a pena lembrar. Mas que ela odeia a Jojo Toddynho e fica brigando com a Jojo Toddynho nas redes sociais. Mas, agora, agora vem as apostas. Quem que vocês acham desses que a gente falou que vai se destacar muito, assim? Eu aposto na Raquel pela inteligência e pela audácia dela. É, mas eu acho que em reality não funciona muito isso, né? Sim, não? Ah, eu acho que não. É colúio. É barraco. É, a fazenda é barraco. E quanto mais barraco, mais audiência dá. Mas a Raquel gosta de um barraco intelectual. É, ali vai ser meio difícil. Mas, olha, o Marcelo falou uma coisa pra gente. Fora do ar. Pode falar, Marcelo. O que você acha? Porque eu acho que o André Gonçalves é pegador. Eu acho. Ele vai pegar alguém. Eu acho que vai pegar a Raquel. Se ela tiver solteira. Eu acho que é o número dele também. Eu acho. Será que a Raquel não vai entrar no barraco? Vai ficar só no lovezinho? Ah, eu acho que ela vai entrar nos dois. Será? Ela vai entrar pra ganhar. É que eu também só consigo. Eu só sei os dois, assim, pra rolar alguma coisa. Mas eu acho que... Será que o André é o número dela? Acho que não também. Você acha que não? Ah, eu acho que é. Você acha que é? A da Raquel? Eu acho que é. É só a gente pensar. A gente nunca imaginou a Raquel na fazenda. Não, eu não sei nem se ela tá solteira. Se ela tiver solteira... Ela tem isso também, né? Ela tem que ver se tá solteira. É verdade. Já, já. Pera aí que a gente vai ver enquanto tem essa. Essa da Simone Mendes que você...